Eikobé, Xerigué, Eikobépe, Ixé Aikobé. Toda vez que eu pergunto o Eikobépe, eu estou querendo saber se você está bem. Está tudo bem com você? Então, se você estiver bem, você diz Eikobé, da forma mais compacta, mais simples e mais rápida de falar. Catupe? Ixé Aikobéabe. Eu sou professor de Tupi. Catupe? Certo. Eikobépe, Xemarantecó? Você conhece meu trabalho? Xé Tupi, Enga Morumbé. Eu sou professor de Tupi. Eikobépe, Ixé Aikobépe, Ixé Aikobépe, Ixé Aikobépe, Ixé Aikobépe, Ixé Aikobépe. Eu trabalho em Ixá, Ixá, Ixá também. É, e no YouTube também. É, e no YouTube também. que não falam a língua indígena Muitas pessoas chegam perto de mim para perguntar muitas coisas As pessoas perguntam muitas coisas Perguntam Como se diz? Folha Céu Árvore Como se diz? Mar Como se diz? Pessoa Estou vivo, estou bem Como se diz estou vivo? Eu respondo para eles Depois disso eles não falam Muitas pessoas não falam Eu quero saber por que você não quer falar a língua indígena Que eu não entendo Escute Escute o que eu estou falando O português não é a nossa língua Escute O português trouxeram português para nós antigamente Sendo assim O português não é a nossa língua Por que você gosta Mais do português Responde para mim Responde para você Responda para nós Por que você gosta muito Muito mais do português do que do tupi Os portugueses trouxeram essa língua para nós antigamente Nossa língua É o tupi Você entendeu isto? Qual é a tua língua? Só vai chorar Responde Qual é a tua língua? Eu sei É o tupi Eu quero falar com os tupiniquis Com a língua É o tupi Sendo assim Fale Fale língua indígena Não sabe? Eu estou aqui Para ensinar para vocês Outros professores para trabalhar com isso Eles ensinam muitas pessoas Em várias aldeias Enfim Você precisa falar Você sabe falar muitas coisas Então fale Muitas pessoas perguntam muitas coisas para mim Muitas pessoas perguntam muitas coisas para outros professores Depois disso Não falam Se você não falar Se você não fala a língua tupi Você não aprende a respeito da nossa língua Você precisa falar a cada dia Ah, eu não sei muitas coisas Entupi Entupi Fale poucas palavras Mas entupi Você sabe café Em língua tupi Você sabe arroz, feijão Depois disso Fale Fale Na língua indígena Você precisa falar Você precisa falar a cada dia Senão você não aprende Se não Você esquece Você esquece muitas coisas Você esquece tudo Eu não quero isto Eu quero que você aprenda A língua indígena a cada dia Certo Estou triste com isso Tem muitas pessoas que têm vergonha Da nossa língua Por quê? Pense nas minhas palavras Hoje Pense nas minhas palavras Amanhã A cada dia Você precisa falar A língua tupi A cada dia Senão você não aprende Certo? Até Tchau